Agora vou os dois, só ajeita aqui pra tá sem interpelho. Cortado aqui em V pra ele ver. Ele ver aqui. . 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 Eugênio, manda aí ver o que? O que? Eu vendei para fazer ali ó Bora! O que foi de tarde? Eu vendei para fazer ali Então, é... Então, é... Eu não sei se vai entrar em ferro de melhor cara Porque eu prometi que é de um dia pro nosso Mas me encheu essa conta de falar Besteira da máquina Isso aqui fica escondido Eu vou daí É de um dia Provavelmente vai ter mais marca aqui Outro dia eu peguei o final Praticamente eu já peguei tudo Só falta agora praticar Viu gente? Aqui só falta uma regularzinha O resto é...